Ouvir seu nome chamado enquanto dorme ou adormece. Você se assusta ao ouvir seu nome ser chamado enquanto dorme ou adormece? Na verdade, muitas vezes, todos nós ouvimos nosso nome ser chamado enquanto dormimos. Também ouvimos muitas superstições por trás desse fenômeno. Ainda assim, não sabemos qual é a verdadeira razão por trás de ouvir seu nome chamado enquanto adormece. Quando ouvimos nosso nome ser chamado enquanto dormimos, de repente levantamos do sono e nos perguntamos se alguém está realmente chamando nosso nome. E na maioria das vezes, ninguém pode ter chamado seu nome e você acaba descobrindo como um jogo de sua mente inconsciente durante o sono. Mas, pelo menos alguns de nós não estão curiosos para saber a razão por trás disso? Obviamente sim. Você acabou no lugar certo se estiver procurando o significado espiritual desse fenômeno. Você pode saber mais sobre o significado espiritual desse fenômeno através deste artigo. Significado espiritual de ouvir seu nome chamado enquanto dorme. Você ficou com medo e perdeu o sono ao ouvir seu nome ser chamado enquanto dormia? Muitos de nós já passamos por esse fenômeno. Não perdemos todos o resto de nosso sono pensando em sua razão e significado espiritual? A maioria de sua resposta a esta pergunta seria um sim. E curiosamente, muitos de vocês podem estar lendo este artigo ao ouvir seu nome chamado, enquanto dormem à meia-noite e perdem o sono. Aqui está a verdade. É muito normal ouvir seu nome ser chamado quando ninguém realmente não o fez. Mas você pode ter se perguntado muitas vezes por que isso acontece com você. Então, aqui estão algumas razões espirituais comuns para esse fenômeno. Você está mais sintonizado com o mundo espiritual. Embarque do seu despertar espiritual. Alerte que você está começando a receber orientação espiritual do mundo angélico. Você está se aproximando dos entes queridos que perdeu. Reinos superiores do caminho espiritual. Então, provavelmente não há nada sério para se temer. Ouvir seu nome chamado enquanto dorme espiritualmente significa que você está em reinos mais elevados do caminho espiritual. Pode ser uma conexão com você para se sintonizar com o mundo espiritual ou angélico. Esse fenômeno também será um alerta de que você começou a receber orientação do mundo espiritual. Ausência de ego. Outra razão pela qual você ouve seu nome é chamado enquanto você está dormindo na ausência do ego durante esse período. Sua mente ficará mais relaxada e tranquila durante o sono. Como resultado, sua mente certamente ficará mais receptiva. Portanto, com menos ego em sua mente, os reinos mais elevados da espiritualidade encontram um caminho para sua mente. O que fazer quando você ouve seu nome enquanto dorme? Ouça seu nome enquanto dorme. Ouvir seu nome e ser chamado durante o sono pode ser frustrante às vezes. No entanto, recomendamos que você permaneça calmo e em um estado receptivo para sintonizar sua mente mais espiritualmente. Se você ouvir seu nome chamado logo antes de acordar de manhã, seria melhor sentar e relaxar um pouco olhando ao redor. Você pode tentar manter o estado mental receptivo mesmo depois de acordar. Para manter sua mente em um estado mais receptivo, sente-se, relaxe e feche os olhos. Observe se você pode encontrar uma mudança na energia ao seu redor. Principalmente você encontraria uma luz incrível neste estado de espírito. A luz incrível que você vê em sua mente é a luz angelical. Agora você pode tentar se conectar com esta luz. Com essa luz angélica, observação e prática, você logo começará a ser recebido com mais discernimento, inspiração e orientação do mundo espiritual. Ouvir seu nome sendo chamado enquanto dorme significa que você está espiritualmente pronto para aceitar a orientação mais profunda do mundo angélico. Portanto, seria melhor tentar se conectar e desenvolver uma rotina espiritual. Ouvir seu nome chamado enquanto adormece. Ouvir seu nome chamado enquanto adormece. Você tem o hábito de ouvir seu nome ser chamado enquanto adormece? Esse fenômeno também pode atrapalhar seu padrão de sono. Ouvir seu nome tem muitos significados espirituais. No entanto, pode se tornar um problema sério se acontecer regularmente e seu ciclo de sono for interrompido. Aqui estão algumas razões pelas quais as pessoas ouvem seu nome sendo chamado, quando ninguém realmente não ligou. Hipersensibilidade a vozes. Um presente divino do mundo angelical. Trauma. Despertar espiritual. Sofrimento emocional. Liberação do excesso de dopamina. Erro cognitivo. Dissociação. Na verdade, não sabemos o motivo de as pessoas ouvirem seus nomes sendo chamados enquanto adormecem. Não há razões comprovadas ou científicas para o mesmo. Ouvindo seu nome quando ninguém está chamando. Algumas pessoas não apenas ouvem seu nome sendo chamado enquanto dormem. Você pode ser um dos muitos que tem o hábito de ouvir seu nome ser chamado quando está em um shopping center ou atravessando uma rua. Ninguém pode estar realmente ligando para você. Mas às vezes você pode sentir ao ouvir seu nome ser chamado. É bastante normal ouvir seu nome ser chamado, mesmo que ninguém tenha realmente chamado. Vamos ver algumas causas para ouvir seu nome mesmo quando ninguém está chamando. Hipersensibilidade ao ruído. O hábito de falar sozinho. Estar em um espaço calmo com bastante frequência por um longo tempo. Estresse emocional. Insônia. Histórico de abuso sexual. Morte de ente querido. Consequência do vício em drogas. Você também pode considerar esse fenômeno como resultado do despertar espiritual, conforme mencionado na primeira sessão deste artigo. No entanto, verifique como esse fenômeno está afetando sua saúde mental. Conclusão. Ouvir seu nome pode ser um sinal de seu despertar espiritual. Também pode acontecer quando você não está dormindo, como quando está em um shopping ou andando pelas ruas. Se você puder tomar seus lados positivos, sua vida pode não ser muito afetada por esse fenômeno. No entanto, recomendamos que você consulte um psicólogo se começar a afetar sua saúde mental e bem-estar. O que você acha do significado espiritual de ouvir seu nome quando ninguém está chamando? Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas sobre este assunto. Qualquer dúvida adicional, sinta-se à vontade para comentar abaixo.